A Corte Especial começou a analisar o recurso do jogador Robinho, que recorreu de decisão anterior do relator, ministro Francisco Falcão, que havia negado o pedido de solicitação para que o governo da Itália forneça a cópia integral e a tradução do processo, alegando que a falta dos documentos na íntegra limita a possibilidade de o STJ verificar se foram preenchidos todos os requisitos para a homologação da sentença. Mas após o voto do relator pela manutenção da decisão monocrática, o ministro João Otávio de Noronha pediu vista dos autos e o julgamento foi então suspenso. Esse julgamento é a respeito do processo em que o jogador Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro e o processo em trâmite no STJ discute a possibilidade de homologação da sentença italiana e, em caso positivo, da transferência da execução da pena do jogador para o Brasil. Ainda não há data para a retomada do julgamento pela Corte Especial.